Olá, tudo bem? Meu nome é Pablo Berardi e hoje vamos falar sobre a Street Scrambler 900. Para você que já adquiriu essa moto, parabéns! Bem-vindo à família Triumph. Junto com ela, você receberá o manual do proprietário, o manual de serviço, o manual de segurança no trânsito e a chave reserva. Além disso, antes de você receber essa motocicleta, ela passou por um PDI, que é uma revisão pré-entrega, onde são avaliados todos os apertos, a parte de fluido, a parte elétrica e é feita toda a calibragem da injeção no circuito de aproximadamente 10 km. Importante, antes mesmo de sair da concessionária, já agende a próxima revisão, a revisão dos 800 km e deve ser feita em até um mês do momento que você retira a motocicleta. Além disso, fique atento às revisões programadas, no caso dessa motocicleta, a cada 16 mil km. Para que você tenha os seus dois anos de garantia. Aproveite para se informar sobre a garantia estendida. É bem interessante. Bom, vamos falar sobre as características da Street Scrumber 900. Ela tem um excelente custo-benefício. Está na família de entrada das clássicas da Triumph. Motor de 900 cilindradas e 65 cv. Mas o que é bem legal dessa moto? Primeiro, essa marca registrada. Essa dupla de escapamentos aqui na lateral do piloto. E também uma roda com aro 19 na dianteira, com pneus mistos. Quer dizer, ela vai muito bem na cidade, mas ela enfrenta com muita facilidade situações adversas de terrenos, buracos, situações off-road. O guidão bem largo, o que dá bastante maniabilidade. Uma moto bem legal para quem quer uma moto com estilo e bastante valentia e robustez no fora de estrada. Além disso, ela conta com modos de pilotagem Rain e Road. Além do controle de tração e ABS. Então, se você quer uma moto clássica com bom custo-benefício. E que enfrente bem as buraqueiras do dia a dia com todo esse estilo. Essa é a moto para você. A gente se vê na estrada. A gente se vê na estrada.